A Agência Nacional de Saúde Suplementar colocou em consulta pública uma proposta de resolução normativa sobre a implantação do atendimento presencial pelas operadoras de planos de saúde em todo o país. Também está incluído o atendimento telefônico ao consumidor durante 24 horas, 7 dias por semana, para as operadoras que tiverem mais de 100 mil beneficiários. O envio de sugestões e críticas deve ser feito até o dia 5 de julho, exclusivamente por meio de formulário eletrônico disponível no portal da ANS na internet, em www.ans.gov.br.